o pessoal do youtube paulo engenheiro do interior voltei de são paulo uma semana fiquei lá e agora tô trouxe umas plantinhas vão acompanhar depois no próximo vídeo aí eu plantando umas mudinhas que eu trouxe mas hoje eu tô limpando o meu galinheiro dos pintinhos já estão bem grandão já uma semana que você fica longe eles ficam todo empenadinho eles aí embaixo tudo brincando com mais espaço só que tem um grande problema tem gato pra caramba então o gato andou cavando aqui ó pegou uma rolinha que entrou aí dentro infelizmente não foi nos meus pintinhos não é acabava com esses gatos eu fiz a pendurei o coisa assim não derrubo tanto pessoal que andou acompanhando aí meus vídeos aí acompanhando essa criação dessas galinhas ó a a o a 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal, acabei de limpar, olha, vê como eles gostam de chafurdar na noção, bichão, aquele ali é o resto que eu joguei lá de cima, olha, pelo canto, aqui é a cama, olha como eles gostam de se chafurdar, dá para ver aí? Eles adoram muito de terra, aí tem muito milho ainda, por isso que estão entrando os passarinhos aqui dentro, aí os gatos endói de noite, os passarinhos que conseguem entrar aqui dentro e fica preso, aí aqui eles ficam pastando, só que aqui eu não posso deixar ele durante a noite não, porque senão os predador pegam, gato, cobra, né, acaba pegando eles, porque eles são muito pequenininhos e não conseguem se defender ainda, mas eles já estão tudo empenadinho, daqui para o final do ano eu já estou começando a colher ovo aqui, ovo orgânico, quer dizer, orgânico não, porque essa ração aqui não deve ser orgânica, deve ser milho transgênico, beleza? Por enquanto é só, hoje eu vou fazer, vou postar essa gravação aqui dos meus pintinhos, atualizando vocês que estão acompanhando, tem muita gente que pediu a lista de material desse galinheiro aqui, ó, tenho quatro, cinco vídeos aí mostrando como é que eu construí, eu peguei do, no primeiro vídeo eu mostro da onde eu tirei o canal, né, um canal americano e eu tirei o desenho, beleza? Fiz uma das adaptações, mas está aí, ó, funcionando, ali é o ninho, ó, quando eles estiverem botando, vai ter lugar, beleza? Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal, vamos ver no interior, aqui, ó, cuidando das minhas galinhas, beleza? Até mais, tchau!